Assim como a Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público Eleitoral abre investigação para apurar o episódio envolvendo José Luiz da Tena e Pablo Marçal. No último domingo, o apresentador, que concorre ao cargo pelo PSDB, agrediu o candidato do PRTB com uma cadeirada no debate da TV Cultura. Já vou falar mais alguma coisa que não tenha nada a ver aqui no meio, porque ontem, quando a gente estava dando essa notícia, Ivan Brandão, como a notícia foi, como a gente faz na Band News FM, transmitida de forma isenta, no máximo possível, tiraram esse corte, se acredita, e postaram no perfil de um candidato, a minha cara dando a notícia da cadeirada. Pablo Marçal, ele me pegou para Cristo e ele fica postando cortes com a minha cara. De novo? Ontem, é o que eu estou falando aqui agora. Ele também está de novo? De novo. Como eu estava dando a notícia, você vai lendo a manchete, ok, é só uma notícia. E ele pega e faz uma montagem de modo que pareça que ou a gente está defendendo ele, uma coisa horrorosa. Sério isso? E eu não sei o que fazer. A gente faz o quê? Denuncia? Porque eu não autorizei ele colocar e usar nas redes sociais a minha cara dando notícia. Ou não. Ele edita de maneira a aparecer uma coisa que você não disse, é isso? Não, não. Não, ele não faz isso. Mas ele monta de modo a parecer que eu estou defendendo e falando, ai, coitado, o Datena esse carrasco e não sei o que, coitado do Pablo Marçal. Não coloca o contexto. Uma coisa nem outra, entendeu? Então ela simplesmente dando a notícia, lendo o que aconteceu ontem. E aí ele mete nas redes sociais dele. Ele tem só 5 milhões de pessoas no Instagram, por exemplo. O que a gente faz? Denuncia? Pede para tirar? Eu não sei. É porque está se utilizando da sua imagem, né? É. Se utilizando da imagem, aparentemente sem autorização, né? Então, aparentemente não, literalmente sem autorização. É. Cara, que desonestidade, né? Por isso que eu parei no meio aqui, a gente vai ter que falar tudo meio que recortado para não dar para tirar pedaços disso, montar, juntar e usar sem a minha autorização. Mas essa é a especialidade da campanha, né? Da campanha e do candidato, né? Que coisa deplorável, né? Que coisa deplorável. Você maquiar a realidade, você distorcer os fatos, você brincar com a verdade. De maneira a criar uma... Eu detesto essa palavra, mas criar uma narrativa que lhe interessa. Bom, a gente viu isso aí no decorrer daquele episódio lamentável da cadeirada, quando o Marçal sendo levado para o hospital parecia que estava à beira da morte. Estava lá brigando, chamando o cara para o pau, foi para o próprio carro para ir embora do debate e aí, aparentemente, algum assessor ou ele próprio teve o insight ali de que entrar numa ambulância produziria uma imagem muito mais forte. Aí foi lá, deitou na ambulância, fingiu-se desmaiado, colocaram nele lá o oxigênio, umas cenas meio nervosas, né? Uma câmera nervosa. Um assessor, um papel ridículo, o cara com metade do corpo para fora. Aí você via lá, não tinha nenhum carro. Não tinha nenhum carro. Ele botou... Ah, sai, 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 sai. Não tinha quem sair. Porque já era tarde da noite, vazia, rumo a cena ridícula. Uma distorção da realidade, a criação de uma realidade paralela. E o problema é quando envolve gente que não tem nada a ver com isso. Pois é. E aí, como é que faz para denunciar? Porque eu entrei nas denúncias lá do Instagram e não tem algo do tipo, ah, está usando a minha imagem sem a minha autorização. Tem bullying, tem cometimento de crime, tem incentivo a suicídio, agressão, outras coisas, nudez, conteúdo sexual. Isso eu não sei direito o que fazer. Vou atrás disso, viu? O Ivan Brandão está por aqui. Vá sim. Vá sim, cara. Desinformações dessas investigações, né, Ivan? Isso foi registrado como agressão, certo? É, as investigações vão rolar só para lembrar que hoje tem debate de novo, né? E daqui a pouquinho, às 10h20 da manhã, e o meme do A Que Ponto Chegamos, Megali, a Rede TV aparafusou as cadeiras para receber esse debate que começa às 10h20 da manhã, promovido pela Rede TV e pelo portal UOL também. É até curioso, porque a Polícia de São Paulo abriu um inquérito para apurar-se, José. É curioso, digo assim, porque para apurar-se, se houve crime de lesão corporal, né? E para o ouvinte, para quem vê a imagem, há uma pessoa dando uma cadeirada na outra. Mas, enfim, tudo isso tem que ser investigado e seguir o processo, né? Enfim, um inquérito legal. As investigações envolvem essa cadeirada do Datena contra o Pablo Marçal no debate da TV Cultura. Ontem, o representante tucano, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, admitiu que errou, não se arrependeu desse ato, ressaltou que mantém a candidatura. O Datena disse que não defende a violência para resolver conflitos, mas ressaltou que os limites da civilidade foram rompidos e corrompidos pelo adversário do PRTB. O Datena falou ainda que expressou real indignação por ter, de forma reiterada, ter sido agredido verbal e moralmente, que espera ter, aspas aqui mais uma vez, lavado a alma de milhões de pessoas que não aguentavam mais ver a cidade tratada com desprezo e desamor por quem se propõe a governá-la. Depois de ser socorrido e passar por exames, o Pablo Marçal recebeu alta ontem e ainda mesmo o Hospital Sírio Libanês emitiu uma nota dizendo que ele sofreu um traumatismo na região do tórax e no punho direito, sem maiores complicações. Isso está na nota do hospital, que não houve maior complicação. Deixando o centro médico com o braço numa tipóia, o Marçal seguiu até o IML para passar por um exame de corpo de delito e se defendeu aí das acusações. Tanto faz para mim o que cada um acha. A cadeirada é para a prefeitura, facada para o presidente do Brasil e para governar a nação mais rica é a bala de fuzil. Cada um na sua categoria. A comparação é essa. Para quem tem o mínimo de inteligência, é proporcional. A nação mais rica da terra é a bala de fuzil. A nação mais enganada da terra é uma faca, que é o modus operandi do rampeiro que acertou o Bolsonaro. Inclusive, bolsonarista falando alguma coisa, o esquerdista falando que ele nunca levou a facada. Esse país ficou um país de gente maluca mesmo. A gente precisa de ajuda. É, de fato, a gente precisa de ajuda. Eu não sei se eu tenho o mínimo de inteligência para o padrão Pablo Marçal, mas essa é a criação de uma história tão cheia de distorções e mentiras que fica até difícil você retrucar. Mas vamos lá, ponto por ponto. Em primeiro lugar, chega a ser ofensivo você comparar o que aconteceu no debate diante ontem com duas tentativas reais de assassinato. A cabeça de Donald Trump quase explodiu ao vivo, para que milhões de pessoas vissem uma cena que seria, da pior maneira possível, inesquecível, nos remetendo à violência do assassinato de John Kennedy em 1963. O atentado contra Jair Bolsonaro foi uma tentativa de assassinato. Não foi um crime político, como quer fazer crer Pablo Marçal. E os partidários de Bolsonaro jamais admitirão isso, mas foi um crime praticado, uma tentativa de assassinato praticado por uma pessoa desequilibrada. Claramente desequilibrada. Porém, uma tentativa de assassinato, seríssima. Bolsonaro tem sequelas desse crime até hoje. Jair Bolsonaro, o Pablo Marçal, esteve envolvido numa briga de bar. Não teve nada de político ali. Uma briga de bar. Meteu a mão num cara que, enfim, o Datena tem pavio curto. E, de novo, errou. Não deveria ter feito o que fez. É indesculpável. É inaceitável você meter uma cadeira na cabeça de alguém, no ombro de alguém, seja lá o que for, você atacar fisicamente uma pessoa. Agora, o que o Marçal fez foi meter o dedo na cara de uma pessoa e falar você não é homem, você não é homem, provocando, pedindo para que aquilo acontecesse, e aquilo aconteceu. Só não é uma briga de bar porque não aconteceu num bar. Mas é a típica briga de bêbado. Você não é homem, você não tem coragem. Ah, é! Pá! Cadeirada. Até a cadeira, né? Que é um elemento muito comum em brigas de bar. Não tem nada de crime político ali. Nada. O Pablo Marçal não sofreu absolutamente nada demais. Nada. Não aconteceu nada demais com ele. Trincou a costela? Tá. Eu já trinquei a costela. Dói. Incomoda. Mas não fui nem no hospital. O nosso triatleta aí que sabe brigar com tubarão, que ensina as pessoas como derrotar onça, estava à beira da morte por causa de um machucado no ombro. Então, uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Aliás, o Fábio Weingarten se pronunciou. Não sei se o Jair Bolsonaro pronunciou-se também. Mas o Weingarten apontou o absurdo dessa comparação. E ele está completamente certo. Uma coisa não tem relação nenhuma com a outra. E a população, Ivan, eu acredito que o brasileiro, por esse perfil de não gostar de levar desaforo para casa, sabe bem a diferença entre um atentado covarde, como aquele sofrido por Donald Trump, que não tinha capacidade de se defender, como o sofrido por Jair Bolsonaro, com uma faca sendo enfiada na sua barriga, e uma reação, de novo, errada, de novo, inaceitável, mas uma reação a provocações reiteradas. O brasileiro sabe reconhecer quando o cara está cavando uma agressão. e tentando fazer uma limonada desses limões que recebeu ao encenar aquilo que aconteceu. Também deu entrevista, fez live no hospital. Enfim, ele foi lá e se lambuzou todo. Da suposta, não, da agressão que sofreu, mas que não tem nada de crime político e não tem relação nenhuma com o que aconteceu com o Jair Bolsonaro e com o Donald Trump. Mas continuemos com os personagens da contenda, Ivan. É isso, porque ainda há repercussões dos dois e dos outros candidatos também, né, Megalha? O Pablo Marçal chegou a também dizer, reclamar ou citar que não recebeu apoio de nenhum dos adversários após ter sido agredido. Falou que vai acionar a justiça eleitoral para pedir a cassação do registro de José Luiz Datena. O Datena, em resposta, falou que vai processar o representante do PRTB nas esferas criminal e eleitoral também por calúnia e difamação. Até o Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo emitiu uma nota repudiando qualquer tipo de violência. Mas, enfim, os outros personagens, né, os outros candidatos também que estavam ali, o prefeito Ricardo Nunes, por exemplo, foi o que tentou conter o Datena em um primeiro momento e impediu, por exemplo, que ele arremessasse uma segunda cadeira contra o Pablo Marçal. Ele condenou bastante as provocações do candidato do PRTB e condenou também o ataque do Datena, o candidato do PSDB. Que noite terrível. Mas terrível também o comportamento desse Pablo Marçal. Um irresponsável que em todos os momentos, todos os debates ia provocando. Não que justifique o que o Datena fez. Está errado. Guilherme Boulos do PSOL seguiu a mesma linha e disse que o ex-coach estava trabalhando desde o início da campanha para que esse tipo de coisa acontecesse. O Datena se descontrolou, reagiu de um jeito que não deveria ter reagido. Aí o próprio Marçal tenta depois capitalizar com a situação. Lógico, nada justifica a forma violenta como o Datena reagiu. Eu falei, o Boulos que falou, né, o não, Datena. Isso, isso. Ele tentou até em algum momento. Não, foi o Boulos. E a cadeira era a cadeira da Marina Helena, né? Era a cadeira da Marina Helena. E depois ele tentou pegar a do próprio Marçal. A primeira cadeira era da Marina Helena. Era isso. Porque essa imagem, inclusive, que a gente botou na live hoje já é um outro ângulo. Um ângulo mais aberto, mas um ângulo também de transmissão, né? E não feito ali por celular, enfim. Nunes e Boulos chegaram a ligar para o Datena, conversaram com o candidato do PSDB. A Tabata Maral enviou uma mensagem de texto para o Tucano. E assim como Marina Helena do Novo, a representante do PSB, criticou esse episódio. Hoje, infelizmente, não tem outra coisa que eu possa trazer que não seja a baixaria, a agressividade, o que todos vocês viram no debate de hoje. E muita gente vai achar graça. E que muita gente vai lucrar com essas imagens. Mas só faltam três semanas para a eleição. E esse negócio é sério demais. O Marçal que está bloqueado do WhatsApp do Datena agora, né? Os prints das conversas dos dois. Porque o Datena falou isso na coletiva de imprensa após debate da TV Cultura. E o Marçal chegou a mandar uma mensagem para ele do hospital falando você quebrou minha costela, cara. E tal, enfim. E o Datena bloqueou. Foi um trauma sem complicações. E dores no punho. Enfim, às 10h20, teremos esse novo debate aí na Rede TV e o portal UOL. E para evitar essas agressões, os organizadores informaram que as cadeiras serão aparafusadas no chão e que haverá expulsão em caso de agressão verbal. O que é a versão política do jogar fora o sofá, né? A famosa história do cara que joga fora o sofá depois que pegou o marido transando com... Alguém foi lá, deu uma cadeirada no outro, parafusem-se as cadeiras. Isso é solução? Obviamente que não. Obviamente que o que aconteceu no domingo é sintoma de uma coisa muito mais grave, muito mais presente no nosso dia a dia. Os debates geralmente não têm cadeiradas, mas têm doses de baixaria que se assemelham a cadeiradas verbais. O Reinaldo tem batido bastante, né? O Reinaldo Azevedo tem batido bastante no programa dele em como os americanos aparentemente conseguiram, os inventores do debate político na TV, aparentemente conseguiram encontrar uma fórmula para pelo menos minimizar os episódios de baixaria e as mentiras, que são as perguntas, são feitas pelos jornalistas e os jornalistas podem retrucar as respostas em caso de uma mentira escandalosa. Claro que você não vai ficar retrucando todas as mentiras, até porque você não tem condições de checar aquilo em tempo real. Infelizmente, políticos mentem muito. Mas aquelas mais escandalosas que têm condições de serem checadas e desmentidas imediatamente, não há nenhuma razão, a não ser que o TSE se posicione contra, o que seria uma pena, para que não haja intervenções dos jornalistas. Os jornalistas não podem ser agentes passivos frente a uma baixaria como essas, as baixarias como as que a gente tem visto. E aí, por exemplo, ô Boulos, você é um cheirador de cocaína. Por que não uma intervenção do âncora ali? Olha, o senhor não apresentou nenhuma prova do que está falando, o que há é um documento em relação a outra pessoa que tem o mesmo nome do candidato, então se o senhor vai fazer uma acusação dessas, no meu debate, no debate que eu estou tocando aqui, que eu estou mediando aqui, eu peço ao senhor que apresente alguma prova ou retire o que disse. Ou seja expulso. Não há nenhuma razão para que não haja intervenções como essas. E esse negócio de pergunta entre candidato e candidato, eu estou vendo aqui as regras do debate de daqui a pouquinho. O primeiro bloco já vai ser assim. Ah, já? De cara? Porque ontem muitos ouvintes estavam escrevendo sobre isso, falando assim, por que os debates não encerram essa coisa de candidato perguntar para candidato? Porque é isso que acaba dando oportunidade de baixaria, de levar o debate para esse nível. Se mantivessem apenas perguntas dos jornalistas, talvez isso ficasse uma coisa mais organizada e dirigida. Tira um pouco do brilho, do brilho da coisa de eles fazerem um confronto entre eles. Mas você não tem nível. Não, não tem. Os caras não têm nível. E não tem. O cara pergunta uma pergunta que ele não quer saber. Na verdade não é nenhuma... Responde qualquer coisa. Na verdade não é nenhuma pergunta. É. Geralmente já é uma agressão, já é um ataque. A pergunta que foi feita no episódio que resultou na cadeirada, a pergunta do Marçal para o Datena, foi quando é que você vai desistir porque você é um arregão? Isso é pergunta, cara. Isso é uma pergunta que contém algum tipo de proposta para a cidade? Quando é que você vai desistir porque você é um arregão e todo mundo sabe? E aí na réplica ele foi lá e meteu essa do você não é homem e aí o resto é resto. Primeiro e terceiro blocos. Disputas entre os adversários. Pergunta, resposta, réplica, tréplica. Então logo no primeiro bloco eu acho que esse debate vai ter uma grande audiência. Vocês já vão ver. Não vai ter uma proposta séria, não vai ter uma pergunta. Ah, você sabe o que vai acontecer? Sei. Sei. A gente está mergulhado o suficiente nessa campanha para saber exatamente o que vai acontecer. Vai ser um festival de ataques, um festival de baixarias, um festival de xingamentos. Cadeirada não vai ter porque elas estão parafusadas. Mas pode apostar que a gente vai baixar ainda mais o nível que a gente já tem visto nos debates. Então o que a gente está fazendo, gente, não está funcionando. Não está. E sabe o que eu estou vendo? O debate começou aqui, nessa casa, no debate da Band. A gente ficou até constrangido porque as regras eram as regras. Mas as regras não foram seguidas. A gente viu ataques ali baixíssimos, coisas horrorosas, acusações infundadas. E no final, o Mitri dando entrevista, com toda razão, falou, olha, a Band fez o papel dela. E fez mesmo. Mas os candidatos mostraram debate após debate. Depois veio o da Veja. Depois veio o da... do SBT, não? Sim, né? SBT, acho que... Enfim, já foram uns 3, 4 debates. Foi o da Veja, depois foi o da Folha, depois do Estadão, né? Da Folha ainda não? Do Estadão, da Veja, enfim, já foram uns 3 ou 4. O nível só foi caindo até a gente chegar no fatídico episódio da cadeirada. Então, tá na hora de repensar esse elemento que é tão importante pra eleição, pra tomada de decisão do eleitor. Tem gente que acha que os debates não são relevantes. São. Os americanos mostraram que são. O debate entre Kamala Harris e Donald Trump foi muito bom. Ele teve que ter conteúdo, porque as mentiras foram desmentidas ali em tempo real. As baixarias foram evitadas, foram desviadas pelos âncoras. Então, é possível fazer. É possível você criar regras, se essas regras forem seguidas, que tragam de volta a relevância dos antigos debates. Esse instrumento que é muito importante pra gente abrir mão dele. Mas tem que fazer do jeito certo, senão vira briga de bar. É difícil não fazer paralelo com professora de ensino fundamental, né? Ah, olha, não vai mais dar pra vocês fazerem pergunta um pro outro porque vocês não sabem usar essa ferramenta. Não é isso? É. Agora a gente vai ter que cortar essa liberdade. Eu consigo imaginar uma professora. Parafusar a cadeira. É vergonhoso. É vergonhoso. A gente tá falando de ensino fundamental. Nem ensino médio. É. Nem colegial da nossa época. A gente tá falando de... É essa relação mesmo. Né? Eu tô pegando aqui um pouco do termômetro, do pulso aqui do que os ouvintes estão escrevendo no nosso WhatsApp. Tô respondendo alguns deles porque muitos escreveram pra cá vocês estão defendendo a agressão que o Datena realizou contra Pablo Marçal. O Megalio falou isso no começo e só pra reforçar, gente. O Datena errou, a gente já falou disso, errou gravemente, agrediu fisicamente um candidato que é injustificável, é indesculpável, ponto. Outro ponto quem levou os debates a esse nível foi Pablo Marçal. E aí não tem um mas no meio. São dois fatos que correm paralelamente juntos na mesma história. São componentes de uma mesma história e de um mesmo debate. E a gente tá lidando com esses dois fatos. Sem o mas, sem justificar nada. Um errou gravemente na agressão. Em nenhum momento a gente defendeu que isso tivesse acontecido. O outro fato é o que Pablo Marçal vem fazendo ao longo dos debates e levando a campanha a esse nível que a gente tá assistindo. Eu não sei quantos milhões de vezes a gente tem que falar isso pra que entre na cabeça da pessoa que... Você não precisa escolher uma pessoa que tá certa e tem uma pessoa que tá errada. Nem sempre a briga... Aliás, geralmente uma briga não é um jogo de soma zero. Que tem alguém muito certo e alguém muito errado ou alguém um pouquinho certo e necessariamente alguém um pouquinho errado. Pode ter duas pessoas que estão completamente erradas ali e esse é um caso típico. O Marçal ajudou a levar... Não é que isso não existisse antes do Pablo Marçal. A gente já tava trilhando esse caminho. Mas o Pablo Marçal veio pra enfiar as duas botinas na porta. A gente nunca viu tanta bacharia. Nunca. Nunca viu nada parecido. Alguém apontar o dedo pra uma outra pessoa e chamar de cheirador de cocaína. A dizer que uma candidata é responsável pelo suicídio do pai. A chamar um candidato colocando o dedo no nariz e fungando fazendo sugestões de uso de drogas. A gente nunca viu alguém só se referindo ao adversário por meio de... de apelidos como a gente tem visto. A gente nunca viu tanta bacharia. Nunca. Então, ele é o grande responsável pelo que se tornou o grande. Não o único, mas o grande responsável pelo que se tornou a campanha em São Paulo. E da Atena está completa... Eu não sei quantas vezes a gente tem que repetir isso. Está completamente errado. Marçal não merecia apanhar, ninguém merece apanhar. Não há nada que justifique uma agressão desse tipo. O da Atena vai ser investigado por lesão corporal e injúria, porque ele xingou o Marçal. E, de fato, essa investigação tem que acontecer, porque as imagens mostram que foi o que ocorreu mesmo. Enquanto o Marçal deve ser investigado, também será acionado por da Atena por calúnia, injúria e difamação no que ele é mestre. Então, os dois estão errados. Mas quem nos levou a esse estado de coisas, sim, foi o Pablo Marçal. ele cavou o que aconteceu. Ele buscou o que aconteceu na frente de todos nós. Não enxergar isso aí é ignorar a realidade. Vamos embora? Valeu, Ivan. É assustador como ele consegue monopolizar a atenção. E, infelizmente, a gente vai ter que voltar a esse tema um pouco mais tarde aqui na nossa programação. Falar sobre as implicações dessa agressão e, claro, também trazer os detalhes sobre o debate de hoje. Vamos para Brasília agora? para falar... Obrigado. 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 Obrigado.